Fala massa atleticana, bem-vindos a mais um vídeo do canal Galo Alvinegro, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, aqui você acompanha todas as notícias sobre o Galo de forma atualizada. Fala massa atleticana, a grande final do campeonato mineiro chegou. Neste sábado, dia 2, às 16h30, em jogo realizado no Mineirão, Atlético Mineiro e Cruzeiro decidem o estadual de 2022, em jogo único e com torcida dividida no estádio. Para o Durello, o Atlético chega como favorito pela melhor campanha e por ter conquistado as principais competições na temporada anterior. O time ainda deverá contar com os retornos dos jogadores selecionáveis e da sua grande estrela, Hulk, que cumpriu suspensão no último jogo. Sendo assim o Galo de Euturco deve vir a campo com Já o Cruzeiro do técnico Paulo Pesolano deve vir a campo com Lembrando que o jogo terá transmissão da Rede Globo para toda Minas Gerais, caso você seja de outro estado e queira assistir o jogo, você terá que assinar o Premiere. E pra você torcedor atleticano que vai ao Mineirão amanhã, vá para torcer e empurrar o Galo rumo a mais um título. Evite brigas e confusões. Bom jogo, e vai pra cima deles Galo!